Ela está conosco, Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, colunista do revista CBN, Consciência no Cotidiano. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde, nossos ouvintes. Quem estava comigo testando som e áudio era Bianca? Júlia Castelo, sua fã. Júlia Castelo, que plugou você e aqui nos bastidores me falava como eu amo essa Cláudia Feitosa Santana, essa mulher é demais. Só hoje eu conheci o rostinho dela, eu acho. E ainda só... era Júlia Sarabianca. Então, boa tarde, Júlia. Júlia Castelo, produtora, coordenadora de estúdio, barra sua fã. Então, pronto. Resumimos aqui a Júlia. Cláudia, hoje nosso destaque do nosso comentário do Consciência no Cotidiano, O disserviço, né? A ciência e a sociedade, quando alguns dados são divulgados, algumas pesquisas são publicadas, mas de maneira equivocada, mal interpretados. E no último dia 20, no dia 20 de julho, saiu um artigo, inclusive eu vi esse artigo, tá? Dei uma lida, desconfiei e hoje a gente traz aqui pra você dissecar esse assunto conosco. Foi um artigo falando sobre serotonina e depressão, reverberou em vários sites, jornais, um artigo ruim, foi parar, inclusive, na Economist e tal. E a comunidade científica agora corre atrás pra corrigir esse estrago. O equívoco, de respeito à publicação desse estudo, que sugeria que depressão não está relacionada com baixos níveis de serotonina, que é conhecida também como hormônio da felicidade. Explica um pouco melhor pra gente todo esse equívoco, Cláudia. Bom, então vamos lá, né? Duas coisas. Aí tem, primeiro, tem que confessar uma coisa. Normalmente, antes da gente começar o programa, eu tô ansiosa, então eu fico com medo de me embolar. Hoje, eu tô mais cansada que ansiosa, então eu tenho medo de me dar branco, tá? Você me ajuda, né? Vamos lá, eu te puxo o fio, qualquer coisa. Tá, vamos lá. Seguinte, eles falam que não existe relação da depressão com a serotonina. Na verdade, é o seguinte, quando a gente tem baixa de serotonina, normalmente vem sintomas depressivos. A gente tem muita pesquisa que mostra isso, mas ter depressão não significa ter baixa atividade serotoninérgica. Então, a associação é uma coisa e a causação é outra. Porque se a gente for falar de causas, então, aí que fica mais misterioso ainda e a gente não sabe. E esse artigo ainda dizia assim, olha, a gente precisa levar em consideração outras formas de tratamento. Isso, por que que isso é um desserviço, né, Petra? Porque a boa psicologia e a boa psiquiatria, há décadas, trabalha com diversas formas de lidar com a questão. Mas, voltando no alarde que este artigo fez, vamos aí, nossos ouvintes, você e eu, a gente já teve dor de cabeça na vida. Tem gente que, inclusive, tem até com uma certa frequência e sabe até qual remédio que funciona. Então, vamos lá, temos dor de cabeça, tomei tilenol. Eu tomei tilenol porque eu acho que a causa da minha dor de cabeça é a baixa de paracetamol no meu organismo? Não, eu simplesmente tomei tilenol porque eu sei que aquele paracetamol funciona pra minha dor de cabeça. Ponto. E pra esse artigo, com a questão da serotonina, é a mesma coisa. E o que que isso quer dizer, Cláudia? Por que que, eu entendo que, de certa maneira, isso causa uma confusão por já ter um viés, né, pelo fato dos autores já terem um viés aonde eles querem chegar quando publicam um artigo desse, que, como você diz, né, nos confunde nas conclusões. Tá, antes da gente entrar nessa questão, que eu sei que você vai me puxar pra ela, vamos primeiro fazer o seguinte, que a gente, que todo mundo se confunde, vamos primeiro assim, é tão fácil ter momentos na vida que a gente sofre, e aí todo mundo normalmente diz que tá deprimido, e isso ajuda a confundir, não é? É, então uma coisa são esses momentos que fazem com que a gente fique em tristeza, tristeza profunda, sofrendo. E uma outra coisa é quando a pessoa tem a doença, a depressão. Por isso que expandir o nosso vocabulário e evitar usar depressão e deprimido pra essas fases, e deixar pra só quem tá com a doença, seria melhor. Mas então, vamos lá, assim, nossos ouvintes, eu e você, quando a gente perde um ente querido, quando a gente tem uma separação de amizade ou de namoro, um divórcio, quando tem uma doença de alguém próximo da gente, todas essas situações, dívidas financeiras, desemprego, insatisfação muito grande no trabalho, tudo isso faz com que a gente entre no túnel do sofrimento. A maioria das pessoas saem desse túnel do sofrimento. Umas são tão resilientes, tão fortes, que não sou eu. Saem sem fazer nada. Quando viu, já saiu, passou, foi tão resiliente. Respirou fundo e foi lá. Algumas param pra pensar e sozinhas. Elas até têm um quadro leve, né, de depressão, mas elas saem sozinhas, elas conseguem fazer alguns ajustes comportamentais, conversa com amigo, faz mais exercício, sai do outro lado do túnel. O que que acontece? Aquelas pessoas que não conseguem sair desse túnel, elas estão, provavelmente, com a doença depressão. Isso é diferente. E aí que tá o erro desse estudo, porque ele coloca um caráter muito mais comportamental, ele usa, talvez, essa depressão que já se popularizou, dessa tristeza, que é diferente desse quadro que é o que você traz. E já trouxe, inclusive, pra gente falando que sim, já é um quadro químico. É isso, Cláudia? É, porque, na verdade, é o seguinte, tudo na nossa mente também tá no nosso cérebro. Então, tudo que tá na nossa mente, seja um pensamento ou uma atitude, ele tem uma combinação química lá do nosso cérebro, concorda? Então, tudo vem dos dois jeitos. Só que qual que é o grande bololô dessa história toda? Que é justamente porque está na mente, as pessoas acham, ah, ok, é somente. Mas a grande questão aqui é a seguinte, tem muitas coisas que a gente consegue resolver, seja na mente ou no corpo, com ajustes, com alimentação, com ajustes comportamentais. Por exemplo, você começa a sentir um enjoo todo dia de manhã, aí você chega à conclusão assim, nossa, acho que eu tô tomando muito café. Você reduz o café, você toca o café com o chá, você fez o quê? Um ajuste comportamental. E aí você melhorou o quê? A fisiologia do seu organismo. Às vezes, o que acontece? Você tá no túnel, tá sofrendo porque terminou o namoro, porque perdeu alguém. E você consegue fazer um ajuste desse tipo, às vezes até uma terapia, e você consegue sair dessa. Essa que é uma das nossas grandes questões. Então, o não sair do túnel que é essa indicação da depressão. Mas qual que é a definição, né? Como é que a gente define depressão? A definição clássica de depressão, ela é a dificuldade, praticamente incapacidade, de sentir prazer, mas também de antecipar ou buscar prazer. Ok, até ainda continua sendo meio chato, que é uma definição, mas tem uma frase do Stuart Brown, que é fantástica, e que é melhor ainda pra entender a definição da depressão. O oposto de lazer não é trabalho, é depressão. O oposto de lazer não é trabalho, é depressão, Cláudia. Que forte isso. Isso é forte porque a pessoa deprimida tem dificuldade em sentir prazer com aquelas coisas que são óbvias de sentir prazer. Aquelas coisas que ela sentia prazer e agora ela não consegue sentir prazer. Seja um pôr do sol, seja o filho ou a sobrinha sorrindo, fazendo uma palhaçada, coisas que... E aí, como é muito subjetivo, cada um sabe de si próprio, né? O que te fazia feliz e que agora você não consegue. E aí, todo mundo vai se perguntar, né? Quais são as causas da depressão? A depressão é uma doença heterogênea e complexa. Isso significa dizer que as causas normalmente são múltiplas e o quadro da depressão é um quadro esteramente heterogêneo. Ou seja, ele tem diferentes combinações de sintomas pra diferentes pessoas. São muitas doenças num nome só de doença, que é depressão. Como, na verdade, o câncer. O câncer, hoje, a gente sabe que são vários tipos de câncer. Uns você não faz nada, você só observa, você não precisa nem tratar. E outros têm tratamentos extremamente agressivos. É mais ou menos a mesma coisa com os três níveis de depressão. A leve, a moderada e a severa. Agora, você me pergunta assim, tem aí um fator de risco que é o dos piores pra depressão? Tem. Estresse. Mas não é o estresse momentâneo, esse estresse que faz parte da nossa vida. É o estresse crônico. Ou seja, viver consecutivamente um estresse atrás do outro é um estresse crônico, que tá pressionando o seu corpo. Viver vários ao mesmo tempo, concomitantemente, também. Só que quem é que vai desenvolver a depressão? Quem tem a predisposição para a depressão? Aí, a outra pessoa que tá nessa mesma panela de pressão, mas tem predisposição pra diabetes tipo 2. Pode ser que tenha diabetes tipo 2. Se ela tiver predisposição pras duas, e essa panela tá muito pressionada, ela pode ter depressão e diabetes tipo 2. Ou ela pode virar um hipertenso. Ou ela pode ter uma úlcera. E aí, que quanto antes você identifica esses sinais, mais você pode se manter num estágio leve, os primeiros estágios. É que nem como diagnosticar um câncer logo no início, ou lá na frente. Eu controlo como eu me sinto, né? Muito do teu livro, você traz muito isso do teu... Que é assim, essa cartilha, a gente precisa começar a conhecer melhor os nossos processos. Porque eu acredito que muitas vezes pode acontecer isso, Cláudia, não sei se eu tô certa, me fala. Sei lá, tô começando a sentir uma tristeza, uma coisa que tá... Em vez de eu já ir buscar, conhecendo quem eu sou, conhecendo os meus processos, já ir buscar ajuda, ou já ir fazer coisas que me façam bem, ou que tirem do foco e tal. Não, eu nego, nego o que eu estou sentindo. E aí vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Quando vê, você instaura um quadro que é quase irreversível. Aí você vai pra um quadro mais grave. Isso pode acontecer? Eu lembro de ter lido isso no teu livro. Sim, isso pode acontecer. Por exemplo, eu já tive depressão. Há 20 anos. E assim, é muito comum, Petra, e pros nossos ouvintes saberem, que às vezes as pessoas têm depressão, elas se recuperam e elas esquecem que tiveram depressão. Elas não querem pensar nisso. Mas não, quem teve depressão tem 50% de chance de ter de novo. Ou seja, você não pode esquecer que você teve, porque você tem que ficar alerta. Eu sou uma pessoa que tive depressão e eu sou uma pessoa que preciso fazer atividade física. O máximo que eu posso ficar sem é 10 dias, duas semanas. Assim, só porque se eu estiver trabalhando que nem uma louca, porque senão eu não posso nem fazer isso. Eu cuido da minha alimentação, eu preciso dormir. Porque exaustão pode me levar de novo a entrar numa depressão. Eu tenho mais chances de ter depressão, então eu tenho que me cuidar. Aí eu afasto. Há quanto tempo eu já consegui me manter afastada de uma, digamos, recidiva, né? E a gente tem essa ação. Mas isso não significa que eu não vou ter de novo. E se eu me conheço, e se ela vier de novo, ou se eu estiver passando por um momento de tristeza muito profundo, eu sei o que é a tristeza, há quanto tempo eu posso lidar com essa tristeza, e eu vou saber melhor se isso aqui está ficando, passando da tristeza, entrando na depressão, e aí é onde é que eu tenho que procurar. Meu psiquiatra, de vez em quando, ri de mim e fala assim, não, mas o que você está fazendo aqui? Agora não é mais nem o que você está fazendo aqui, né? Porque você está querendo consulta. Eu falo, eu quero checar se está tudo bem, estou fazendo tudo certinho. É check-up. Check-up mental. Eu tive depressão. Autoconhecimento científico da nossa química. Você, tendo autoconhecimento da química do teu corpo, você tem uma referência, um manual do teu funcionamento, né? Como isso é importante, Cláudia. Isso correlaciona a isso, o nível de serotonina. Por isso que a gente volta lá no começo da história. Que equívoco é você banalizar certos termos, e isso vira publicação científica que é amplamente divulgada sem todo esse contexto, Cláudia. É, porque a gente sabe, por exemplo, que baixos níveis de serotonina estão relacionados a alguns tipos de depressão, estão relacionados ao TOC, mas, como depressão você tem muitos tipos, tem outros sintomas que estão relacionados a outros neurotransmissores. E, muito provavelmente, um monte de neurotransmissores que a gente ainda nem sabe. Mas que um remédio que atua no serotoninérgico também vai atuar em outros. Por exemplo, a norepinefrina pode estar envolvida, a noradrenalina, a dopamina está envolvida. Hoje em dia, estuda-se muito, tanto para TOC quanto para depressão, o glutamato. E uma... Ó, eu tomei a medicação, que é de inibição, de captação de serotonina. Só que a gente não sabe exatamente o que essa medicação faz. Mas ela, assim como uma boa terapia, faz com que aqueles circuitos, ligações neuronais, que estavam com um viés muito negativo, com uma boa terapia, e às vezes, se necessário, com uma medicação, você consegue ir modificar essas ligações e você migra de um viés muito negativo para um viés mais positivo. O Saviola, ele fala, tenho depressão há 15 anos, alguns amigos se afastaram, depressão pode acontecer com qualquer um. E, de novo, a gente cai, Cláudia, no autoconhecimento, no conhecimento científico da sua química, do seu funcionamento. A gente vai bater e muito nessa tecla aqui no quadro, né? É, e o complicado é que, assim, apenas uma a cada três pessoas acerta na primeira medicação. Às vezes, não acerta nem na segunda. Normalmente, na terceira. E 15% dos pacientes com depressão vão ter, mesmo com tratamento, período de 20 anos de depressão. apenas 15%. 50% em um ano bem tratado, seja com ou sem medicação, 50% se cura em um ano. Aí, os outros 35% levam três, quatro anos. Notícia muito ruim, né, Petra? A gente já tinha até conversado sobre isso. Afeta muito mais mulheres que homens. Muito mais mulheres que homens. E mulheres têm muito mais chance de ter ela de novo. Por quê? Uma coisa importante. A gente falou dos neurotransmissores. Estão relacionados, sim, à depressão, mas não são necessariamente a causa. A gente não pode ficar falando muito de causa, porque se a gente vai falar de causa, a gente sabe que estresse, ou seja, o estresse de situações, o estresse ambiental, é, sim, um dos grandes catalisadores. É esse que é uma das coisas extremamente importantes. E o porquê mulheres têm mais depressão que homens, a gente pode pensar, a gente está na questão hormonal. Inclusive, muita gente tem um quadro depressivo, mas, na verdade, ela está com hipotiroidismo. E isso acerta a mais mulheres do que homens. Atenção. E, principalmente, atenção na leitura de reportagens, de artigos científicos. Gente, se a gente tivesse consciência no cotidiano, no começo da pandemia, ia ter ajudado tanta gente. Mas está aqui, Cláudia Feitosa Santana, firme e forte, todo sábado, trazendo ciência para a gente, para o nosso dia a dia, para que a gente tenha consciência do que a gente lê, do que a gente toma, do que a gente é, do que a gente sente, a luz da ciência. Cláudia, brilhante. Compartilhem esse podcast com amigos, amigas, desmistificando, inclusive, a questão da depressão e colocando mais sabedoria sobre o nosso comportamento e o que a gente consome também, como leituras de sites, de internet. A gente precisa ter muita consciência também do que a gente consome como informação. Cláudia, beijo, fala. Só para finalizar, para responder a sua primeira pergunta e muito importante, consciência no cotidiano é buscar equilíbrio. A gente não pode polarizar. Então, medicação é para quem precisa e essa pessoa não precisa sofrer mais do que o necessário se estiver medicada. Mas quem não precisa de medicação e está se medicando, está gastando o rim, o fígado, à toa, está procrastinando. Então, nem muito de um lado, nem muito do outro. Caminho do meio. Consciência no cotidiano. Cláudia Feitosa Santana.